A gente abre a edição de hoje com uma notícia importante para aposentados e pensionistas do INSS. É que o governo começa a pagar a antecipação do 13º salário. Vamos conversar com a repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes. Um dinheiro que vem numa boa hora, não é isso Márcia? Bom dia. Oi Dani, bom dia pra você, bom dia pra todos. É isso mesmo, dinheiro que vem em boa hora. São mais de 25 bilhões de reais para o pagamento de 31 milhões de benefícios. Tem direito ao 13º quem recebe a aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente ou auxílio reclusão. Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho. Quem recebe mais que isso terá o pagamento creditado entre o dia 1º e 8 de junho. E olha Dani, segundo o INSS, essa medida vem justamente para injetar dinheiro na economia, a aquecer a economia nesse momento complicado que nós estamos vivendo de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Vamos ver. Juntamente com a folha mensal do mês de maio, estaremos no total repassando para o beneficiário 76 bilhões de reais, que é um dinheiro que será injetado na economia e beneficiará aqueles que precisam dessa antecipação do 10º terceiro. É a contribuição do INSS nesse momento de pandemia.